Nós estamos ao lado do secretário de meio ambiente, José Pedro Marçal, e a secretaria vai iniciar o programa Recicla Óleo. Como que vai funcionar? Isso, um grande projeto, né? Como disse, né? Pequenos projetos, grandes ações. Hoje, aqui em Sanadí, nós temos o nosso lençol freático. E muitas vezes o óleo usado, o óleo pós-fritura, ele é descartado de uma forma incorreta. Muitas vezes ele solta na pia, joga na fossa, isso daí automaticamente vai contaminando o nosso lençol freático com o tempo. Então a gente buscou esse projeto a pedido do nosso prefeito Carlos de Paula e fizemos uma parceria com o Instituto Canção e a nossa cooperativa, que nós já temos uma subvenção com eles. Então a cooperativa vai passar durante a semana nos bairros pegando o reciclado e o óleo pós-fritura. Esse óleo as pessoas podem colocá-lo dentro de garrafas PET. Isso, vai pegar um recipiente de prático, né? Vai pegar um furio, uma dona de casa, e usou o óleo, coloca dentro de uma PET, tampa e coloca junto com o reciclado. Então passou o caminhão, eles vão pegar aquela PET e vai colocar numa bomba e vai fazer o descarte correto. Isso aí para o município, para o meio ambiente é excelente? Isso é excelente porque, veja bem, nós temos grandes problemas aí já no nosso lençol freático e não só esse óleo de fritura, mas as oficinas também a gente está intensificando a fiscalização para eles fazerem a estação de tratamento de efluentes para não contaminar o solo. Mas esse projeto, especificamente, são com os moradores de Sarandi, para não descartar o óleo no solo. O Terceval é membro da cooperativa de reciclados. Como é que vai funcionar esse trabalho aqui com vocês? Para nós é mais uma grande oportunidade, né? Com a prefeitura, a cidade de Canção está ajudando a gente aí, né? E é mais um meio da gente conseguir ganhar a vida, né? Porque hoje essas coisas não estão fáceis, né? E para nós vai ser de segunda a sexta a gente já coleta hoje na cidade, né? E a gente vai permanecer essas coletas, né? E vai só aumentar mais essa coleta de óleo, né? E aí vai dar uns troquinhos a mais? Oh, graças a Deus. Se Deus quiser vai dar sim, né? A intenção é essa, né? Hoje é 60 centavos o litro, né? A gente coletar pelo menos 3, 4 mil litros por mês aí já é uma renda muito boa, né? Boa.